Olá, eu sou a Sara Bretonis, economista da Bram, e nos próximos minutos vamos falar sobre as implicações do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos entender brevemente quais potenciais e efeitos sobre a economia global, mas principalmente como a economia brasileira pode ser afetada nesse ambiente. Antes de mais nada, afirizamos que o impacto mais relevante de qualquer guerra é o custo humano, de forma que a nossa expectativa é que o conflito se encerre de forma breve. Também salientamos que existe muita incerteza ainda a respeito de quanto tempo o conflito irá durar, qual vai ser a sua extensão e qual vai ser a reação dos demais países. Mas a partir do que sabemos até aqui, quais os efeitos dessa guerra sobre a economia global? Primeiro, devemos separar os impactos diretos do conflito daqueles secundários, decorrente de sanções impostas à Rússia por outros países. Em termos de impactos diretos, além da evidente contração do PIB dos dois países envolvidos no conflito, Rússia e Ucrânia são grandes produtores de commodities. Dentre elas destacam-se grãos, com milho e trigo, cerca de 20% da produção mundial, insumos energéticos, com petróleo e gás natural, e metais como alumínio e níquel. Com a redução ou mesmo interrupção dessas exportações, os mercados já antecipam uma elevação do preço dessas commodities, por conta da menor oferta global. Nesse ponto, a região mais afetada deve ser a Europa, pois depende da distribuição de combustíveis e, sobretudo, gás vindos da Rússia para a indústria e para residências. O crescimento da Europa deve se reduzir em cerca de 1,5 ponto percentual. Além disso, a alta de preços de commodities impulsionará a inflação na região, mas esperamos que, em virtude desse efeito negativo sobre a atividade, o Banco Central Europeu não reaja a essa maior inflação com uma política monetária mais contracionista. Os Estados Unidos devem ser menos afetados em termos de crescimento, o que não muda o plano de voo do Fed e aperto significativo dos juros nos próximos meses. Já os impactos indiretos do conflito decorrem de sanções econômicas à Rússia, não apenas comerciais. Aqui destacamos restrições para voos internacionais, questões de logística e, sobretudo, sanções ao sistema financeiro russo. Nesse contexto, o que podemos esperar para a economia brasileira? O principal impacto deveria se dar via preços. Com o aumento das cotações de combustíveis e alimentos, deveremos ter impacto relevante sobre a inflação desse ano. Em simulações iniciais, nossa projeção por IPCA poderia passar de 5,7 para patamar acima de 6,5% nesse ano. Mesmo que não combate os efeitos diretos desse choque sobre preços, o Banco Central poderá promover aperto adicional de juros, para evitar que a inflação de 2023 se distancie da meta. Isso por conta dos efeitos de segunda ordem sobre o aumento de preços. Assim, a taxa selic pode ir além da nossa projeção anterior do conflito, que é de 12,75%. Por outro lado, não esperamos desvalorização significativa da taxa de câmbio, pois o real tem se mostrado resiliente, mesmo no contexto de aversão a risco global, e o Brasil não corre riscos geopolíticos com o conflito. Além disso, os fluxos de portfólios internacionais devem se deslocar da Rússia para outros países emergentes, favorecendo o real. Por fim, vale notar que não há exposição relevante do sistema financeiro brasileiro aos sistemas financeiros da Rússia e da Ucrânia. Em relação ao crescimento, os efeitos são incertos. De um lado, as exportações brasileiras para a Rússia e Ucrânia, que apresentam menos de 2% do total, podem ser direcionadas a outros países e o preço das commodities exportadas pelo Brasil subir. De outro, o país depende essencialmente da importação de alguns itens, como os fertilizantes. Assim, caso esse problema não seja sanado a tempo, a safra do próximo ano pode ser afetada negativamente. De toda forma, o principal efeito sobre o PIB deve vir do menor crescimento global, que reduz a demanda por produtos brasileiros. A magnitude desse efeito, no entanto, ainda é incerta. Nesse vídeo, buscamos entender as implicações econômicas da guerra na Ucrânia. Continue nos seguindo para mais atualizações sobre o cenário econômico. Até a próxima!